Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinopro, do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube É isso aí moçada E como eu já percebi que vocês gostam muito de vídeos de Hilux Olha o que temos aqui, uma Hilux E essa tem uma coisa interessante, um defeito interessante O Magneto da Elis está com defeito Já me perguntaram como que a gente sabe que ele está ruim Vamos dar uma olhada nesse Magneto aqui E aí a gente já vê qual é o bizu Olha aí pessoal Vazou todo o gel do Magneto da Elis, está vendo? Essa umidade aqui Isso aí é que vazou totalmente o gel do Magneto Deixa eu pegar um ângulo aqui A gente não vira o Magneto pra mim aí, por favor Olha Olha lá Não tem pressão nenhuma Tá folgado também Folgado Vamos lá, ó Contra lá gente Ó Folgado E sem pressão, ó Isso aqui é o óleo que vazou, ó Isso aí, né? É o óleo dele, né? Olha aí, ó Tudo melado O gel Contra assim Turma, é assim Essa peça, o Magneto da Elis Ela tem um gel dentro dele E esse gel Quando ele está acoplado na bomba d'água Quando a bomba d'água está bombeando a água do bloco Ela aquece Essa água aquece Essa temperatura passa pra esse gel Esse gel endurece E ele trava a hélice Ele trava Aí a hélice Começa a rodar E faz o ar circular Através do radiador Pessoal, a hélice Ela não empurra o ar, tá? A hélice puxa o ar através do radiador Aumenta o fluxo de ar através do radiador Do arrefecimento Isso faz com que a água Diminua a sua temperatura E aí Quando essa água está no radiador Ela diminui a temperatura A balda termostática abre Manda essa água mais refrigerada Dentro do bloco Essa água refrigerada dentro do bloco A água que estava quente Volta pro radiador Quando essa água mais refrigerada Alcança a bomba d'água E abaixa a temperatura da bomba d'água Essa temperatura também abaixa Por extensão No magneto da hélice E aí o magneto desse gel Amolece novamente E a hélice não funciona mais Qual a vantagem desse sistema, Neto? Primeira, economia de combustível Com força a dirigir E silêncio Porque quando você trava a hélice Quem já travou a hélice sabe O carro fica com barulho Muito alto Fica uma certa vibração E você vai ter um componente a mais Pro motor fazer com que ele gire É por isso que as pessoas falam assim Ah, motor 1.0 para subir E desliga o ar-condicionado Não é isso? A primeira geração de carros mil Sempre falavam para desligar o ar para subir Muito bem O que acontece? Nesse caso aqui É justamente isso Quando esse gel está funcionando Ele desliga e poupa Um consumo de energia do motor De energia produzida pelo motor Beleza? Então a gente vai tirar ele agora Vai tirar esse magnético agora E já vamos mostrar para vocês Na mão Como que está o estado real dele É isso aí E aqui o milionário está removendo A hélice Moçada Olha Sai por inteiro assim A hélice com o módulo Olha só Está vendo aí Como está Vazou tudo Enfim Vamos agora Tirar a hélice fora E daqui a pouco Vamos fazer o seguinte Vamos desmontar Esse magnético da hélice Para a gente ver O que tem dentro Beleza? Bora lá então Aí moçada Comecei aqui nessa raio-lux Da revisão Que nós estamos fazendo hoje Já tirou a bandeja Já colocou o pivô novo E já está apertando novamente Esse pessoal Está impossível turma Né mestre Black? Aí moçada A frente da caminharia está desmontada Sem o radiador Removida a hélice Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos dar um talento Aqui nessa frente Vamos limpar tudo isso aqui Vocês já conhecem O nosso protocolo de serviço Vocês viram lá Naquele vídeo Da troca da correia dentada No padrão águia Então está aqui A gente já vai fazer Nesse veículo aqui Vai trocar ele Vai tirar todo esse vestígio Esse vazamento Do magnético Está vendo aí? Vazou tudo Tudo vazado Manchado Então a gente vai Fazer uma higienização Aqui nessa frente Beleza? Bora lá agora Daqui a pouco Vocês vão ver a diferença Um ano e depois Do serviço de limpeza Liga aí ô Nunes Aí moçada O serviço da Hilux Está se transformando Numa revisão brutal É O cliente veio aqui agora E mandou dar uma geral nela E a gente vai fazer isso pra ele Vai trocar Algumas peças Mas eu gosto sempre de frisar A parte do câmbio automático Eu sempre falo Pessoal Esse negócio De não trocar óleo de câmbio automático Isso tem que mudar E está mudando Graças a Deus Já está mudando já Na verdade Já está mudando O A camionete A gente removeu O cárter Do câmbio Esse aí é o câmbio automático Da Hilux Pessoal Vai ser trocado O filtro Quem acompanha o BDM Já sabe O filtro É essa chapa aqui Este é o filtro Da Hilux Vai ser trocado Removeu o cárter Certo O óleo Claro O excesso já foi tirado Olha como estava queimado O óleo Esse restinho pingando aí Mas vamos ver aqui Dentro do cárter Do câmbio Pra vocês verem Olha isso turma Olha isso moçada Olha a limalha Que grudou No imã É que eu não consigo Falar A sensação Tátil Pra vocês Olha a grossura Da sujeira Olha a quantidade De sujeira Isso nos três imãs E a novidade E detalhe Novidade não Detalhe Esse câmbio Foi trocado Essa Foi feita uma troca De óleo de câmbio Em outra cidade Que esse veículo estava E o cara gastou Três litros Pra trocar Aí o dono do carro Falou Não Você não trocou Óleo do câmbio E eu estou Lá da águia E eu sei como Que se troca Trouxe aqui E mandou fazer Agora certo Por isso que o óleo Não está tão sujo Mas está sujo Pra um óleo Que foi trocado Mês passado Não era pra estar Assim Queimado Agora vocês já sabem Vamos pegar Esses três imãs Os coletores De limalha Vamos lavar eles Lavar o carne Trocar o filtro E aí sim Adicionar um óleo novo Aqui Moçada O famoso magnético Da Eves Está todo solto Solto totalmente Não tem pressão nenhuma Então vamos fazer o que agora Vamos trocar ele O que eu vou fazer Eu vou desmontar aqui Pra a gente ver dentro Como é que é E já informamos vocês Beleza moçada Então é isso aí A Hilux Essa Hilux Está se transformando Uma revisão brutinha Vai mexendo no cabo De freio de mão E mais algumas coisas Então bora lá Aqui do Sinopal No Mato Grosso É assim Aqui é brutalidade máxima Que é carro de rally Bom né Bora lá Cártel do câmbio automático Após a nossa higienização Olha como é que fica O cárter pessoal Aqui vai ser o ambiente Vai ser o O recipiente Que vai acomodar O óleo do câmbio automático Enquanto tiver em funcionamento A gente tirou aqui O alajamento Dos três imãs Lavamos tudo E está aqui Os três imãs Ó Devemente lavado Também higienizado Ó Como a nossa bancada De ferro Ele gruda aqui Então agora está pronto Pessoal Agora O Eugênio está acabando Limpar ele Lixando Vamos pintar ela Também que está Um pouco feia Por fora E vamos Ó Está meio ferrujadona Por fora Daqui a pouco Vocês vão ver Como vai ficar Após o talento Do Eugênio Ele já vai para o local Daqui a pouco Já vai para o local Com filtro novo É isso aí moçada E o serviço De limpeza Na dianteira Pessoal De lavagem Aqui na parte Dianteira Do veículo Está pronto Vocês lembram Como é que estava Né Ó Como é que ficou Agora Tudo limpinho Olha aí Beleza Tudo higienizado Toda aquela 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 gosma Que ficou aí Da Do vazamento Da hélice Foi removido Já lavamos Aqui o arrefecimento Deixa eu puxar a grade Aqui ó Deixa eu mostrar Para vocês Ó o condensador Do ar Isso aqui pessoal Estava tudo Tudo sujo Tudo manchado Agora ele lavou Tudo Tirou tudo Olha aí ó Como que ficou Esse é o padrão Águia aqui Nessa parte de arrefecimento Dá esse talento Para o cliente Aí ó Já está pronto Agora sim Vai começar a remontar Vai começar a remontagem Do serviço Agora tem que colocar O radiador no lugar Enfim A hélice A hélice não O magnético Da hélice Tudo Beleza É isso aí Falando isso aí Você sabe que horas É agora Você sabe que horas É agora A hora de você Dar like no vídeo É pessoal Dar like no vídeo Dar like Like Se inscreva no canal Se inscreva A gente precisa De vocês A gente precisa Que você Crescer Uma meta audaciosa Uma meta desafiadora 100 mil inscritos Até dezembro de 2020 Para isso Eu compro Com cada um de vocês Pessoal Sozinho Eu não sou ninguém Sem vocês É impossível Com acessamento Beleza Então vamos lá Like no vídeo E se inscreva no canal Filtro do câmbio automático Instalado Turma Já foi limpo Aqui essa borda Do Do Aqui na borda Da carcaça do câmbio Onde encaixa o cárter Filtro novo Também no local Certinho Isso aqui pessoal É a posição da alavanca Tá Esse mecanismo aqui Do câmbio Esse aqui É a posição da alavanca Sabia VDM Informação total Cada posição dessa Que é da alavanca Câmbio trocado E aqui está o cárter Vocês viram O serviço de pintura Que a gente pintou ele E estava muito feio Por fora A gente dá esse talento aí Agora só vai Colocar no lugar ali Já secou Certinho Bonitinho Está lá Filtro velho Ali no chão E o carro Fazendo o serviço Esse serviço aqui Da troca de óleo Do câmbio Eu estou mostrando Para vocês O serviço está sendo feito Mas se você quiser Ver um vídeo padrão Com o serviço Completo e detalhado De troca de óleo De câmbio automático Aqui da Agui Automecânica Você clica nesse vídeo Aqui Que nós temos aqui Um vídeo completo Do começo ao fim Que inclusive Está sendo um dos vídeos Mais Que está bombando No canal É ele Serviço completo De troca desse óleo Da Hilux Beleza turma É isso aí E o óleo Que eu estou usando agora Pessoal É esse Ripsol Aqui Peguei ele Tem toda a ativação Tudo Para montar E é um óleo Muito bom Ele vem nesse Tambor de 60 litros Vem uma bombinha Já da Hilux Só o mesmo Para tirar Beleza Então estou usando Esse óleo Agora aí Para 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 o câmbio Ele não é só Um Dexon 6 Ele não é apenas Um Dexon 6 Está vendo V6 aqui Ele é Ele tem Todas a ativação A especificação Do fabricante Para muitos câmbios Até tem mais especificação Até que aquele Que eu estava usando Da Valvoline Então Estamos com o Ripsol Agora aí É isso aí Bom dia Moçada E hoje nós teremos Uma resposta Muito especial Que é sobre o uso De querosene Adicionado ao tanque De combustível E eu vou contar Alguns casos Da internet Eu tenho a voz De um especialista Falando sobre querosene Não perca De um especialista Sobre querosene No tanque Que eu consultei Esta semana Vai ter o áudio Dele mandando a resposta E aqui eu vou mostrar Para vocês Que aqui na minha Caminete eu coloco Na minha eu coloco Turma Entendeu Aí por que Que eu coloco Eu falo na resposta Tranquilo Aqui está O mestre Black Vamos lá Coloca aí Para nós aí Mestre Black Aí pessoal A gente Como é que eu uso Como é que eu uso Eu pego agora Aqui vou Coloco um litro de querosene Na No tanque E depois Eu Vou lá no posto E enche o tanque Coloco um litro Agora aqui Vou direto para o posto E enche o tanque E aí essa gasolina Vai assim Óleo diesel Vai saculejar no tanque Olha lá Querosene Querosene Da boa Vai saculejar no tanque E aí A gente Faz a mistura Eu sempre coloco Antes No tanque Depois Eu abasteço Que aí Já vai Já vai Misturando E já vai Batendo E vai Ficando bom Já Vídeo Quem está No lavador Aí pessoal Colocou a querosene No tanque Tranquilo Coisa Coisa mais fácil Do mundo Isso aí Não tem segredo A gente filma Só para fazer O vídeo Para vocês verem Esse é o nosso Queridíssimo Mestre Black E ele tem Uma mensagem Para o Emerson Mello Emerson Mello Ó Aquele abraço Viu Abraço aí Beleza Muito bem Moçada Do BDM Temos aqui A Hilux Da revisão Brutal Pessoal Está uma semana De revisão Brutal De Hilux Olha só Foi essa caminhonete Que a gente fez O vídeo Da troca Do cardan Do rolamento Do cardan Já está Trocado Montado Graxa azul Que beleza Rolamento Na posição Não se esqueça Desse detalhe Seta Para trás Foi trocado Óleo De caixa De transferência Óleo Do câmbio Pintamos O cárter Para o cliente Demos Um talento Na frente Aqui Na parte De arrefecimento Mostredores Trocados Freio De mão Ah Cabo De freio De mão Trocou Também E essa Peça Aconselho Que é Original Tá Relação Custo Benefício Coloca O cabo Original Dois Cabo De freio De mão Novos Dois Cabos De freio De mão Novos Vamos Baixar Ela Aqui Para A gente Ver A parte Do Motor De freio De freio Na frente Aqui Como vocês Acompanharam A gente Trocou Reservatório Da água Lá Lá Lavamos O Alojamento Do filtro De ar Tampa Do motor Limpeza Do O O O O O O O O Magnético Da hélice Moçada Olha lá Ele novinho ali Beleza Olha lá Aí ele Trocamos o Magnético Da hélice Eu falei Que eu ia Nesse Vídeo Eu falei Que eu ia Abrir O Magnético Para ver Mas acho Que ele ia Ficar um Pouco Longo Então Vamos Guardar A peça E fazer Isso Em outro Vídeo Fazer Um Vídeo Específico Por dentro Da peça Aí a gente Desmonta Ele Para vocês Conhecerem O que Tem dentro Do Magnético Beleza Então Fica Assim Então Pessoal O carro Está terminado Trocou Olho De câmbio Finalizou Uma Das Perguntas Foi Que Tira Água Do Reservatório Realmente Entra Ar Tem que Sangrar Eu vou Falar Isso No Campo De Perguntas E Falando Em Perguntas Do BDM As Respostas Hoje É Dia De Gravar Perguntas E Respostas Do BDM Vamos Lá Então Então Vamos Moçada Vamos Começar A Responder Pro Vídeo De Sabadão Esse Vídeo Vai Ficar Top Esse Vai Ficar Incrível É Isso Aí Moçada Chegou Aquele Momento Que Você Esperou A Semana Inteira BDM De Sabadão Perguntas E Respostas Do BDM 4x4 E Eu Tô Gravando Aqui Fora Pessoal Que Hoje Nós Temos Um Lindo Dia De Sol E Eu Gravei Os Últimos Dois BDM Dentro Do Escritório Mas O Nosso Inscrito Me Falou Pelo WhatsApp Que O Eco Estava Atrapalhando De Ouvir Respostas Então A gente Vai Fazer Aqui Fora No Pai Da Oficina Final Sexta Feira Então O barulho Vai Ser Bem Pou E Não Está Chovendo Porque Se Viver Chovendo Tem Já De Zinco Aí Que Não Dá Para Ouvir Mesmo Beleza E Para Começar Vamos Começar Muito Bem Com A Pergunta Do Natanael Do Bruno Marinho Neto A Queroflácio De Mais Duas Pessoas Sobre Querozene No Tanque O Natanael Falou Assim Fala Neto O Que Você Vai Falar Sobre A Fala Mais Sobre Esse Assunto Então Querozene No Tanque Em Seguida O Andrei Mistatti Falou Assim Tanto Para Motor Flex E Motor Diesel Por Favor E O Nathanael Emendou Para O Bruno Marinho Lembrando Que Tem Conhecimento Sobre Esse Assunto Aguardarei O Vídeo Para Depois Falar E Agora Turma O Nathanael Conhece Já Que O Nathanael Tem Conhecimento Sobre O Assunto Sabe O Que Eu Fiz Turma Sabe O Que Eu Fiz Moçada Eu Contatei Um Especialista Para Falar Sobre Querozene Vamos Ouvindo Esse Especialista Chamado Cholo Luiz Também O Famoso Meu Pai Escuta O que Eu Tenho Diz Bom Dia Escritos Nos Bastidores Da Mecânica Que Vai Um Esclarecimento A Respeito De Usar Querosene Nos Tanques Dos Caminhões Motor Diesel O Querosene É Simplesmente Você Tem Que Colocar Ele Misturado Com Óleo Lubrificante Põe 3 4 Litros De Querosene De Acordo Com O Tamanho Do Tanque E 2 Litros De Óleo Lubrificante O Querosene É Exatamente Para Limpar Todas As Câmaras De Combustão Na Aquela É É Nos Anos 80 Pouca Turbina Então A Colocava Ficar Melhor Nas Subida E Soltava Aquela Língua De Fogo A gente Achava Bonito E Limpa Todos Os Bicos Todo Sistema De Injeção E A Câmara De Combustão E A Ponta Do Bico Injetor Ali A Agulha Fica Limpinha Ok Senhores Essa É A História Do Querosene No Tanque Então Pessoal Vocês Viram Aí Como Vocês Conhecem Meu Pai Foi Caminhoneiro A Vida Caminhoneiro Como vocês Conhecem Não Acho Que Eu Já Comentei No Canal Vamos Contextualizar A Situação Meu Pai Foi Caminhoneiro A Vida Inteira Até Hoje É Caminhoneiro Tá Com 74 Anos Pedalando Uma Carreta Voo E Carreta Voo Boiadeiro E Sempre Teve Caminhão Mercedes 11 13 11 11 15 13 Enfim Teve Esse Caminhão Da Mercedes Benz E Ele Me Falava Sobre Essas Histórias De Queirozinha Num Tanque E Quanto A Mim Pessoal Eu Passei Uma É Eu Sempre Diz Para Vocês Que Eu Trabalhei Sempre Fiquei Envolvido Com Carro Posto Essas Coisas Certo Muito Bem Mas Tem Uma É Que Eu Fiquei Meio Sabe Quando Você Fica Meio Estressada A Vida Pois É Eu Tava Lá Num Posto E Nesse Posto Tinha Clientes Que Usavam Aqueles No tanque Clientes Que Meio Lenheiro Aqueles Fordão Aqueles Chevrolesão D60 D70 F8000 F7000 F12000 Sabe Aqueles Que Meio No Fordão Pois Então E Eles Colocavam No tanque Colocavam De 5 Litros Colocavam 5 Litros Tanque E Olho Diesel E Para A Força Inclusive Aí Estressado Esse Tempo Eu Fui Trabalhar Dois Dias Com Ele Pessoal Rancando Lenha E Era Aquelas Lenha Para Caldeira Aí Você Ia No Cerrado Assim Tocava Fogo Queimava Aquelas Folhas Depois Viu Motoqueiro De Moto Serra Tirava Os Pedaços De Lenha Desse Tamanho Assim E Fazia Duas Pilhas De Leia Em Cima Do Caminhão Uma De Cada Lata Carroceria Assim Bem Alto E Vendia Eu Tabei Dois Dias Lá Rapaz Chegava No final Do Dia Pretinho Você No Carvão Aí Eu Já Rumei Serviço No Auto Center Foi Melhor Assim Não é Mesmo Não Em outro Porto De Gasolina Mas Isso É Uma História Para Outro Víde Muito Bem Esse Pessoal Usava No Tanque Meu Pai Usava No Tanque Inclusive Sabe Maçarico É Turbinado É Maçarico É Justamente Quase Disso Porque Quando Você Coloca Aquela Z No Tanque Na Subida De Serra De Noite Você Aquela Tocha De Fogo No Escapamento Como Esse Vídeo Aí Você Aquela Língua De Fogo Parecendo Um Maçarico E Que É Meu Turbo Passou A Ser Chamado Maçarico Devido Ao Uso De Querosene Falando Agora Das Camionetes De Hoje Em Dia A Corazinha Mantém Pessoal O Seu Poder De Limpeza É Interessante Colocar No Tanque Do Carro Sim Eu Põe Na Minha Camionete A Cada Duas Três Tanteadas Eu Meto Querosene Hoje Vocês Virem No Botei Hoje Eu Virem No Tanque Dela E Ela Tem O Poder Sabe Porque Como Comentei Com Vocês Outro Dia A Primeira Camionete Que Eu Prei Com Problema De Diesel Foi Uma Ralux 2005 2006 2007 Ou Seja Que Era Semi Nova E A Gente Estava Com O Tanque Cheio De Borra O Cara Usou Tanto Tanto Só Que Ele Usou 100% De Biodiesel E Virou Aquela Maionese Como Virou Aquela Maionese Que Os Canos De Bico Tirei Tudo Lá Vem Tudo Peguei 5 litros De Querozeno Coloquei No Tanque Peguei 10 litros De Óleo Dísio Coloquei Junto 10 litros De Dísio 5 Querozeno E Andei Com Ela Até Gaste Esse Combustível Voltei E Tanqueei Botei 2 litros E Fiquei Pro Cliente Limpei A Bomba E Bico Dessa Maneira No Audi Meu pai Falou Para Usar Óleo Lubrificante Hoje Em Dia Não Aconselho Mas Vai Aumentar A Lubricidade Do Óleo Dísio Qual É O Que Acontece Com Lubrificante Do Óleo Dísio Olha Realmente Eu Não Sei Vou Ter Que Pesquisar Mais E Andrei Perguntou Tanto Motora Alco Como Gasolina Voltando Pessoal A Falar Quando Trabalhava No Posto Eu Trabalhei No Posto Que Ele Tinha Querozene Na Bomba Assim Como Gasolina Alco E Diesel Tinha Querozene Na Bomba E Lá Sempre As Pessoas Iam Abastecer Carro Principalmente A Diesel E Carro Usa Álcool Carro Álcool As Pessoas Colocavam 30% De Álcool E 30% De Querozene O Restante Álcool Dizem Eles Aumentavam Desempenho Aumentavam O Consumo Do Veículo E Mantenha Limpo Então Querozene Sim Na Minha Opinão Ela Mantenha Limpa Ela Ajuda A Manter E Segundo Os Caminhoneiros Do Passado Aumentava Potência Beleza Espero Que tenha Respondido A Pergunta De Vocês Natanel Agora Falei Qual É O Conhecimento Que Você Tem Sobre Querozene No Tanque Bele Tamo Junto Turma Olha O Colemar Milhomes Ele Perguntou Netão Boa Substituí As Buxas Das Balanças Ou Bandejas E Não As Encontrei De Helo Inas Segundo Funcionário Local A Nota Não Conhece As Buxas Para Reposição Ante Ao Fato Busquei As Buxas No Mercado De Reposição Encontrei Umas De Marca Que Não Me Record Agora Mas Que Não Aumentou Dois Beleza Daí Comprei Balanças Novas E Beleza Cara Buxa Não Tem Erro Tem Que Ser Axios Coloca Buxa Axios Já Tem Corolla Corolla Realmente Breadfit Não Tem Buxa De Bandeja Para A Disposição A Disposição Somente A Bandeja Completa E Axios Fornece Buxa De Bandeja Então Aqui Na Ag Auto Mecânica Nós Usamos Buxa De Suspensão Da Axios E Pivô TRW E VMA O Gilson Pereira Boa noite Hilux Flex 2014 Tem Corrinha Dentada Não Não Tem Corrinha Dentada É Corrente De Comando E Gilson Procura No canal Naquela Lupinha Menor Inscreve Hylux Flex Tem Dois Serviços De Motorn De Hylux Flex No canal Pode Procurar Que A gente Teve O Diego Micheletti Diogo Micheletti Aqui De Sinop Olha o que Ele Falou Boa E Tendo Que Depender Na Situação Não Compre Trocar Essas Bustas Porém Se os Amor Teixeiros Estiverem Em Bom Estado Aqui Sinop Tem Original Concessionária Rodobens Por R$45 Código Original 90389 T0002 Aquele Abraço Valeu Diogo Micheletti Cara Passa Aí Para Tomar Café Quero Te Conhecer Vem Aí Realmente Essa Bucha Existe Nesse Valor Só Que Essa Bucha Não É Da Hilux 2015 A 2015 2015 Essa Bucha Da SW4 De 97 A 2001 Também Amorcedor Por isso Ela Expresso A Da Hilux Eu Não Me Recorda Agora Mas É Mais De 100 Reais A Bucha Só Que Assim Diogo E Para Todos Os Escritos Do Canal Tem Que Ter Muito Cuidado Porque O Amorcedor Se Estourou A Bucha O Amorcedor Também Está Fraco E O Amorcedor Com 80 Mil Km Você Não Pode Trocar A Bucha Dele O Amorcedor Está Não Funciona Mais Direito E Segundo Todos Amorcedores Mesmo Na Kilometragem Baixa 30 40 Km Que Eu Troquei A Bucha O Amorcedor Quebrou Em A Partir Desse Amorcedor Que Troquei Eu Comecei A Olhar E Mesmo Assim Algumas Quebraram A Bucha Depois Devido A Esse Fato De Quebrar A Bucha Eu Não Troco Mais Ela Somente Infelizmente Não Troco Mais Mesmo Tendo Original Disposição Porque Quebra A Bucha E Depois Você Tem Que Dar O Cliente O Amorcedor A Primeira Vez No Serviço Quem Paga É Cliente A Segunda Vez Quem Paga É O Piscina Então E Um Amorcedor Quebra Bucha Ele Quebra Bucha Fura Coifa Fura Bandeja Faz Um Piseiro Procura No Canal Um Vídeo Sobre Raylux Rebaixada Pra Vocês Verem Um Amorcedor Quebrado O Que Que Faz De Piseiro Só Que Não Procura No Canal E Vejam O Que Que O Transtorno Que Ele Gera Novamente O Diogo Micheletti Aqui Ele Falou Assim Serviço Caprichado Muito Bom Como Sinopense Estou Feliz Por Ter Acesso A Essa Qualidade De Trabalho Beleza Diogão Faço Novamente A Pergunta Venha Tomar Café Aqui Na Águia Automecânica Que Se Tem Uma Coisa Boa Nessa Oficina É O Café E Você Vai Provar Vem Aqui Nem Que Seja Para Tomar Só Esse Café Aí Nós Vamos Fazer Um Vídeo Com Você E Vamos Botar No Canal A Galera Vai Dar Aquele Aquele Abraço Para Você Nos Comentários O Evandro Cardoso Perguntou Netão Meu amigo Eu Estou Reformando Um Arranja XLT Diesel Ano 2007 Trocando Um As Pensas Do Cabelo Qual Melhor Óleo Trocado Um As Pensas Do Cabelo Qual Melhor Óleo Eu Não Entendi Bem A Pergunta Você Quer Saber Qual É O Óleo Para Cabelo É Isso Para Alisar O Cabelo É Assim Até Aquele Neotrox Lembra Neotrox Eu Não sei Se Vende É Bom Óleo De Coco É Bom Tô Usa Aqui Pode Colocar Beleza Agora Se Não For Do Motor Refaz A Pergunta Para Me Entender Melhor O Francisco Fossega Perguntou Netão O que Você Acha Da 2.2 Diesel 4x4 Essa Caminete Dá Muito Problema Mecânico Chicão Chicão Tem Duas Aqui E Cliente Veio Que Comprou Se O Da Hilux E Estão Arrependido Até O Fio De Cabelo E O Pior Tem Uma Na Justiça E Eu Ia Ficar De Fiar Depositário Dela Que Esse Dono Dela Que É Cliente Meu Ele Pediu Para Fazer Um Algo Do Motor Tirei A Mostra De Óleo Mandei Para Rio Janeiro No Laboratório Lá O Pessoal Mexeu Com Isso Aí Mas Depois Não Virou Nada Mas É É Um Carro A Ford Ranger Historicamente Ele É Um Carro Milindroso Entendeu Demanda É Tipo Uma Areia Diz Então A Gente Precisa Como Que Eu Vou Te Tá Atualizado Bem Melhor Inclusive Tem Outro Cliente Meu Aqui Que Comprou Um Arranje Por Cado De Promoção Que Ele Pegou Num Negócio Que Ele Fez E Um Arranje 2.2 Zero Essa Camionete Vai Ser Cuidado Aqui Na Águia Vai Fazer As Revisões De Garantia Na Ford E Serviços Aqui Na Águia E A A A A A A Motovlog Falou Assim Neto As 12 Air Lux Quadradas É Sua Não Fabiano A Minha É Só A Blanquinha A Gargosa Então Gargosa A Outra Cinza De Um Cliente Meu Que Ele Tá Fazendo Uma Revitalização Tá Fazendo Voltar Ela Na Qualidade De Original E Como Eu Já Falei Num Víde Aí Até De Resposta Né Um Víde De Resposta Ela Tá Excelente Parece Um Carro Zero De Fato E Mas Não É Minha Não E Dessa Camelete Cinza Ele Já Rejeitou Aqui Dentro Da Oficina Ele Já Rejeitou 70 Mil Reais De O O Cara Proposto Pra Ele O Fabrício De Souza Alves Moçada Falou Fala Netão Muito Bom Esse Protocolo De Substituição Da Corredentada Me Diz Uma Coisa Esse Radiador Que Foi Removido É Nele Que Passa O Lido Do Câmbio Automático Beleza Fabrício Obrigado Por Ter Gostado Do Nosso Protocolo De Troca De Uma Dentada Cara E Sim É No Mesmo Radiador O Radiador De Água Da Hilux Na Parte De Baixo Tem Um Trocador De Calor Interno Do Radiador Que O Óleo Do Câmbio Automático Entra Por Um Lado Sai Peloto Refrigerado Inclusive No Canal Tem Um Vídeo Que Eu Desmonto Eu Faço Um Vídeo Por Dentro Da Peça E Desmonto O Radiador E Mostro Esse Trocador De Calor Se Eu Não Me Engano É Do SW4 Se Foi Esse Vídeo Eu Vou Colocar Ele Aqui No Card Em Ciba Beleza Aí Você Vai Lá Confere Eu Desmontando Um Radiador Para Você Olhar Dentro Esse Trocador De Calor Pessoal Greco Antônio Falou Assim Pena Que Você Está Bem Longe Aqui De Sorocaba São Paulo Beleza Valeu Pois É Estão Bem Longe Mas De Sorocaba Eu Fui Passar Esses Dias Eu Viajei Com a Garbosa Ano Passado Em Janeiro E Fui Lá Na Padaria Real Comer A Melhor Coxinha Do Brasil Coxinha Boa Nossa Que coxinha Boa Pessoal Boa Mesmo E Você Gosta Coxinha Da Real Greco O Lucas Soares Perguntou Netão Qual KM Troca Correia Poli V Da Hilux 2017 Soares A Poli V Você Deve Chamar Motriz Aquela De Acessório Que Fica Pro Lá De Fora Ela Não Tem Uma Quilometragem Específica Para Sua Troca Você Troca Quando Ela Não Não É Que Não Passa Disso Essa É A Média De Troca Existe Carro Que Vão Até 60 Existe Carro Que Com 25 Tem Que Trocar Já Aconteceu Aqui Na Águia Pessoal Vocês Já Dêem Olhada No Sobrenome Desse Rapaz Rosemar Moro Netão Na Minha Railux 2004 Começou Um Vazamento Na Caixa De Marcha A Parte De Cima Próximo Ouro Deixa Eu Te Paz Pergunta Por Acaso Você Fez Com Ela Recentemente Uma Viagem Longa Você Andou Se O Dia Intero Dirigindo Ela Você Fez Essa Viagem Que A Hilux Ela Sempre Quando Faz Uma Viagem Longa Ela Cria Esse Vazamento Aí A Minha Garbosa Tá Com Esse Vazamento Tá Vazando Em cima Estou Esperando Um Momento Aqui Pra Traseira Vem Ali Naquele No gabarito Da penca De engrenagem Vaza Por Cima Ali Aí Pra Fazer O repas Tem Que Tirar O Campora Desmontar Não Precisa Desmontar A penca Tá As Engrenagens Você Só Tira Fora Lá Bem Lavado Aproveita E Troca A trava Da Quinta E Cola As Carcaças Vai Resolver Esse Vazamento Aí O Pedro Paulo Soares Perguntou Neto A Buxa Do Moçador Da Railux Toyota Vou Ver O Código De Passos A Mesa Buxa Que Usa Na Railux 2003 90 38 93 9 T 002 É Isso Aí Pedrão O Diogo Micheletti Falou Também Pra Nós É Na Railux 2003 É Na SW 2003 Tá Railux 2003 O Moçador De Dianteiro Não Tem Essa Buxa De De Pra Trocar Na SW 2003 Já Com Isso Já A Peça Mas Como Eu Falei Pro Diogo E Pra Todos Nós Obviamente Devido Ao Fato De Quebrar O Câmbio Quebrar O Amorcedor Eu Não Troco Mais O Pirizóide Pessoal Tem Que Montar Uma Filial Em Loiane Loiane Apaixonada Pirizóide Vamos Ver Aí Como Que O Canal Vai Se Comportar Esse Ano E Vamos Ver Como É Que A Marca Ag Automecânica 4x4 Se Desenvolve Nos Nacionalmente E Temos Um Projeto Aí Pessoal De Aviões Filiais Ou Franquia Algo Do Tipo Vamos Esperar Vamos Vamos Aprender A Caminhar Depois A Corre Beleza Mais Pirizóide Goiânia Goiânia Campo Grande Goiânia Dourados E Qual Que Outra Cidade Lá No Acre Eu Estou Imaginando Rondônia Aquele Pois É Peter Ferreira Pessoal Comentou Netão Tem Um Haylux 2008 Diesel Automático 4x4 Perceba Que ao Sair Ela Dá Um Pequeno Pronto A Quilometragem 194 mil Isso É Normal Obrigado Peter Cara Pode Ser Normal No Mas Talvez Não Semana Que Vem Vai Ter Um Vídeo Como Trocar Rolamento Central Do Cardano Da Haylux Nesse Víde Você Vai Olhar Dá Dá Olhada Em Cruzeta Rolamento Cardano E Vê Se A Folga No Diferencial Pode Ser Lá No Diferencial Nos Rolamentos Do Diferencial Traseiro Se É Tudo Ok Pode Ser Uma Folga Do Carro Mas A Lupe Espiga Também Tem Que Vem A parte De Cardano Se Veículo Primeira Primeira Coisa Vem A parte De Cardano E Se Você Está Incomodado É Porque Deve De Manhã Horas Sim Horas Não Muita Fumaça Branca Sem Falhas No Funcionamento Que Pode Estar Acontecendo Se Continuar Usando Se Pode Me Ajudar Deus A De Muito Bom Trabalho Reginaldo Fumaça Branca No Motor Alíge Geralmente É Muito Ar Pouco Combustível Se Eu Já Mandou Dar Uma Olhada Como É Que Está A Parte De Bico Do Seu Carro Bicos Seu Carro Fazer Uma Revisão É Bom Fazer Dar Uma Limpeza De Bicos Antes Que Eles Estraguem Beleza Mas Deve Ser Falhando De Bico Não Tem Nenhuma Falha Sem Falha Essa Fumaça Só Também De Manhã Pode Ser Porque Está Fria Ou É Durante O Dia Dá Uma Olhada Assim Para Nós O Marcelo Saito Falou assim Neto Colocando Aditivo Desse Aí Tem Que Fazer A Sangria Do Sistema Entendeu A Coloca A Água Faz A Sangria No Sistema E Entrega Para O Cliente Tem Que Sangrar Se Não Entrar Inclusive Em Qualquer Sendo De Arrefecimento Tem Que Sangrar Beleza Olha O Carlos Tadeu Pessoal Faz Um Vídeo Com Uma Quadradinha Beleza Carlos Tadeu Anotada A Indicação Anotado Pedido Mas eu quero esclarecer uma coisa, galera Eu faço o vídeo De acordo com o serviço que apresenta Às vezes você me pede Um veículo determinado Ou um serviço determinado Eu tenho que esperar aquele serviço aparecer Para fazer o vídeo Uma ralhante quadradinha Aqui se não é um pouco raro até Então eu vou esperar Assim que chegar uma revisão Eu te informo, beleza Carlos Tadeu? Vai acompanhar o canal aí, que eu sempre faço Inclusive, para matar a saudade Tem bastante vídeo da revitalização Da Railux 2001 Vai naquela lupinha ali que eu já ensinei E clica nela ali, escreve revitalização Vai ter vários vídeos daquela Railux quadradinha Que eu estou reformando, revitalizando aqui Beleza? O RM Uniformes falou assim Fala Netão, sou o Robson de Natal Rio Grande do Norte Tenho uma Railux 3.0 2010 automática E parou de funcionar o 4x4 Não acende a luz no painel E não está traçando Me dê uma luz aí Abraço a todos Acompanham sempre os seus vídeos Parabéns pelo canal Valeu Robson Você assistiu o vídeo que eu falei Para você assistir lá? Deve estar com o problema naquele chicote Se não for, é problema naquele Atuador dianteiro lá Do veículo que também foi trocado Olha essas duas coisas Beleza, turma? O Wesley O Wesley falou O Netão, qual o kit de embreagem bom para colocar na Railux 3.0 Manual 2009 4x4 SRV Look Você vai comprar o kit de embreagem look Só que ele vem só O kit de embreagem look Não é um kit de embreagem Ele vem somente o platô e o disco O rolamento Você coloca o original Não põe o portado Que não vai aguentar Vai na nota Compra o original 410 reais E coloca o rolamento original E Fator e disco look O James, pessoal Lá do Ceará Me mandou uma pergunta Pelo WhatsApp Netão, boa tarde Aqui é o James Santos Me tirou uma dúvida aí No vídeo de sabadão Minha Railux SRV 2011 Está muito beberrona na cidade Só está fazendo 7,5 por litro E na estrada 10 quilômetros O que pode ser E o que eu posso fazer Para melhorar esse consumo Um abraço Olha aí a máquina Ele mandou uma foto Da caminhonete Olha aquele caminhonete Top Railux é top, né, cara? James Santos O óleo disso que você está usando É um óleo disso de qualidade? Primeira pergunta Segundo Você já mandou dar uma limpada Em bomba e bico dela? Preventiva Terceiro O filtro de combustível Também está indício O filtro de ar Como é que está o filtro de ar? Dá uma olhada nisso aí A turbina Está legal? Dá uma olhada Então Faz uma revisão preventiva nela Por fim Eu te aconselho até a colocar Uma querosene no tanque Isso Bota querosene Pode andar Eu coloco no meu carro Não vai estragar não Pode ficar tranquilo Ah, Neto E se eu colocar querosene E estragar Como as pessoas falam Ah, coloquei aditivo No meu motor E furou o motor Furou o bloco Furou o selo Estragou o motor Pessoal Aditivo não estraga Motor, pessoal Aditivo não estraga radiador Não fura radiador Aditivo ele só revela o defeito O seu carro O seu carro já estava com aquele defeito A querosene vai ser mais ou menos A mesma coisa Ela não vai estragar o seu carro Ela vai revelar um defeito Que estiver nele Beleza? Então não existe esse negócio de Botei um aditivo E furou o radiador Ah, ah O seu radiador já estava com um defeito E o aditivo te fez o favor De revelar esse defeito Beleza? A querosene Mais ou menos A mesma coisa Isso acontecia muito Quando aquelas gasolinas aditivadas Vinham E realmente eram aditivadas Quando o cara colocava Gasolina aditivada O motor Começava a falhar E falava Essa gasolina não presta O carro começou a falhar Não é que a gasolina não presta E o motor falhava É porque a gasolina aditivada Ela fazia uma limpeza Que a gasolina normal não fazia E aquela sujeira Ia parar em pico Parar no caburador No caso Enfim Portanto Não era a gasolina aditivada Que era ruim E estragava o carro Nada disso É que ela revelava A sujeira que tinha no carro É bem diferente Beleza, turma? Então vai lá Faz essas preventivas Do seu carro aí James E qualquer coisa Você entra em contato comigo, tá? E o seu carro É automático ou manual? Fala isso pra mim também aí SRV Na cidade Tirador do carro É isso aí E automático ou manual? Beleza? É isso aí E para encerrarmos o BDM Uma pergunta em áudio Pessoal Do André Missas Aquele que me fez a pergunta Sobre querosene E ele me fez uma pergunta Em áudio Aqui no Pelo WhatsApp Vamos escutar o áudio dele Neto Boa tarde Ô Neto É o seguinte, cara Tô vendo que Seus BDM Daí até que surgiu Uma dúvida lá na loja É Carro traçado Nós temos uma Relux lá Ela é traçada Mas só que no caso Se a gente ficar muito tempo Sem traçar ela Ela pode ter algum desgaste Algum cansaço Na transmissão ali Da tração Ou é tranquilo Porque deu um problema lá Que ela travou a tração Daí não engatava mais Isso aí Tem alguma coisa a ver De não traçar ela constantemente Para dar uma lubrificada Dar uma girada ali Nas engrenagens Ou não tem nada a ver Lança a pergunta aí Lá no BDM Enquanto se puder Beleza? E me responde aqui também Valeu, abraço Então, André Exatamente isso que você falou Quando a A alavanca da tração Fica muito tempo Sem ser acionada Ela engripa Ali no mecanismo Engripa Em alguns casos É só você Ficar usando Periodicamente Ela volta A ficar A acionar normalmente Em outros casos Mas em outros casos Mais severos É necessário Desmontar Lubrificar Limpar Ali junta muita poeira Muita terra Muita sujeira Porque fica ali No Na parte de De A terra Entra ali Alguma coisa Então tem que tirar Limpar e lubrificar Passar uma graxa Como eu fiz naquele vídeo Da alavanca Da Hilux Que eu desmontei Então justamente É isso aí Geralmente Não estraga nada Com relacionado A tração Carro de transferência Cardano Diferencial dianteiro Não É só na alavanca mesmo Qual que é a dica Então pessoal Do BDM 4x4 Liga a sua tração Duas vezes por mês Mesmo sem necessidade Pega a tração Liga a tração Liga a redução Pra frente e pra trás Quando tiver reduzida Você anda a sua linha reta Quando tiver só 4x4 Você pode fazer curva Vou fazer um vídeo pessoal Como usar a alavanca da tração Beleza? Ok Vou deixar na linha aí Na fila com os vídeos Beleza? Foi justamente isso que aconteceu Devido a pouco uso Ela engripa Solução Ou usar mais pra soltar E sempre ligar a tração Uma vez por mês Inclusive É até bom mesmo usar a tração Duas vezes por mês Pelo menos Que aí lubrifica O diferencial dianteiro Lubrifica a caixa de transferência O cardan Dianteiro Ele roda Aqueles retentores Os dois retentores Tanto do peão dianteiro Quanto da saída do cardan Também recebem lubrificação Ou seja É sempre bom fazer Um acionamento Preventivo Na tração 4x4 da Halux Beleza, turma? Poçada E o momento que você esperou A semana inteira Para assistir Está se encerrando Aaaaaah! Aaaaaah! E mais um Perguntas e Respostas do BDL Chega ao Fim Gostou do nosso canal? Gostou da nossa forma de trabalhar? Viu que revisão boa nessa Rai Logos aí? Traz o seu carro até aqui, venha fazer um orçamento conosco Beleza, turma? Antes de encerrarmos o vídeo das gêmeas Gente, o canal do Tio Nerd está bombando Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho O Gildo falou que ele gosta quando chega as gêmeas no canal Mas ele sabe que está acabando e ele fica triste Ah, Gildo Moçada, Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço Olha o Fresh Neck Fresh Neck O Felipe, eu vim de sabadão o Fresh Neck Você quer levantar um pouco, se ele é um pouco mais alto assim? Não canta com sua mão não? Assim, né? Não, tá bom Aí, vamos lá, então vai começar 3, 2, 1 Pode ir Aqui, forte A frente, beleza? Tá tudo certinho Então tá, vamos lá Fábio Ô, vem todo mundo aqui Não, tá não Agora tá bom Tira o dedo na tela Não foi o dedo na tela Tá bom assim Vai Amigo Vai Vamos lá Parar no camurador, no caso, enfim 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 Não era Portanto Vamos lá agora fazer o Chega aí, Josézinho O que vai fazer aí, meu filho? Vai tomar ela só Anilde De sursa De ver o sursa Ele levou, pessoal Tia Anilde Milionário Crente O filho do Josué Sai aí Que beleza Fala bem alto daí Ah Entendeu? Fala bem alto daí Vamos lá Pessoal E agora Aquele momento Que você Ah Ah Dá pra parar Eu nem sabia É Mas nós não sabia Que era É Fala alto Fala bem alto De novo Fala de novo Tá Ah Pensa Ah Pensa Pensa